É bonitinho, não é? Bom, então quem vai se candidatar hoje pra ser flor por um dia? Tem flor aí, gente? Lá no fundo não tem flor, não? Veja que todo mundo é flor. É só pra vencer o preconceito. Papai é flor, filhinho é flor. Deixa eu ficar aqui mais pertinho de vocês, peraí. Deixa eu vencer. Ó, tô até de ambiental em novo, aí. Personalizado. Cadê a flor? Vou chamar aqui que estiver mais desesperado. Eu quero ir na prassinha, tá, gente? Essa galera é o da frente, não. O fundão não vem pra si. Então eu vou escolher uma pessoa do fundão e uma da frente, aqui, tá, né? Primeiro fundão. Vai, fundão! Ah, meu Deus. O que que eu chamo? Lá de trás eu vou chamar uma menina. Ela tá montada no ombro do papai dela. Ela tá de óculos e tá de blusa rosa. Qual de rosa? O papai tá de verde. Isso. Vem pra cá. Vem rapidinho, gente. Só tem até as seis da manhã, gente. Dá passagem aí, pô. Me ajuda? Isso aí, essa é a bonitinha de cabelo comprido. Vai tá de calça roxa. Quem mais que eu vou chamar? Gente, que bonitinha. Hoje eu vou chamar房. Tá na redon Paula, eu sou. Eu sou fácil de ser natural. E vocês saborância metade. Tá. Vou te contar, gente que bonitinho Não vem assim não, olha que fofo, Girafinha Eu vou te chamar mesmo pra falar, Girafinha Rolou aí a passagem, gente? Tá convidada? Quê? Uma vez, uma vez Eu vou te perguntar, tem alguém que chama Juarez aí? Ah, tá, todo mundo vai Juarez agora Tá bom Vou chamar um menino aqui da frente Bem desesperado, vai Tem algum papai aí querendo que é sábio, ser fofo, um dia? Não, 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 não Esses dois? Qual tem vocês? Eu que jiquei por quem? Aêêêêêêêêê! Deixa eu pegar minhas flores, gente Não é só o seu Roberto Casca em flore não Viu? Só tem um exemplo assim, eu não entro nisso lá Então, vamos pro Vax Pode dar essa aqui, ó Tá de oncinha meio cinza Ela é tímida É, ela é tímida Tá bem cinza Ali, ó A menina do Paglobe Que tá com a faixa É, essa aí que dá uma... É, dá um celular na mão Na sua frente, a menina é essa Aqui tem uma senhora de cruza branca Com relógio branco, pequenininho Falta só mais uma Olha, tem uma veludinha ali, ó Ele entra, ali ó A veludinha ali, que é namorada É namorada? Tô pulando com esse posteiro, pelo amor de Deus Ele vem da Bélgica Olha, muito bem É só de palmas, né Ele vem da Bélgica Só pra ver a palma Tá bom? Só tem mais uma Tá com a menina de rosa, ó Isso, tá com o dedinhozinho Tá com o dedinhozinho Que bonitinho, gente E aqui, ó, pô Vou fazer coleção agora Tem uma que vai virar mascote Vou começar a viajar com ela E todo lugar que for tem a foto dela Ah, sabe? Ah, meu Deus É, que é com você